O que acontece depois que as vaquinhas comem? Depois que as vaquinhas mandam ver na comida, a gente precisa lidar com o rescaldo, né? Afinal, temos que cuidar do nosso amado planeta e do ambiente em que esses bichinhos vivem. E como que a gente faz isso? Com um super sistema de limpeza! Imagina só, máquinas gigantes que agem como rodo turbinado, passando por toda a área onde as vaquinhas ficam. Essas máquinas incríveis estão equipadas para arrastar todo aquele esterco que sobra, tipo um verdadeiro tsunami de limpeza. E sabe o que é mais legal? Eles são levados por esse rodo gigante até um mega ralo, que direciona tudo para um depósito especial. Esse depósito se transforma em uma espécie de fábrica de esterco reciclado. Eles processam tudo, deixando o material pronto para ser utilizado novamente.